Vem de muito longe Me deixa louca Meio americano Me faz flutuar Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo lindo Loro longo de amor Pra dar No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Gringo lindo, loiro Loro de amor pra dar Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá com toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz flutuar Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo lindo, loiro Loiro louco Te amou pra dar No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Gringo lindo, loiro Loiro louco Te amou pra dar Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like you, my life You're crazy for me Me dá só um toque